Aleluia, obrigado Jesus, obrigado porque o Senhor está aqui e nós queremos sentir a Tua presença, nós já podemos sentir essa presença, toca Pai no Teu povo e recebe o nosso louvor e a nossa adoração, porque o Senhor é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, em nome de Jesus, Aleluia, aplauda o Senhor, em nome de Jesus, Glória a Deus, se pode se assentar por um momento, Glória a Deus, Amém? Quem está feliz dá um brado de vitória aí, Glória a Deus, essa é a Alameda, e esse é o momento de consagração, nós vamos consagrar as nossas vidas diante do Altar do Senhor, nós vamos consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas diante do Altar do Senhor, sabe? Nós hoje começamos a falar sobre a cura da alma, e eu lembro do texto lá de Terceira João 1, 2, que diz, amados, acima de tudo, eu faço voto pela Tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a Tua alma, nós temos que ter essa alma próspera, a alma generosa, a alma grata, a alma que realmente agradece, a alma que não se abala com qualquer coisa, a alma que se renova a cada dia, e que vence, esta é a alma que o Senhor quer que você tenha, esta é a alma, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, então quando terminar essa série, você vai estar com a Tua alma próspera, abundante, renovada a cada dia, inabalável em nome de Jesus, amém? A sua alma, e assim como você se imagina na sua alma, você é, eu não sei como é que você se imagina, eu sei como eu me imagino na minha alma, amém? E esse é o momento que nós vamos orar também, por cura, nós vamos colocar a vida no Valdemar, está com câncer no intestino, a Joanita, controle de pressão, coração, o seu Nico, ele pede, ele está agradecendo pelo seu neto, Nicolas, que estava na UTI, nós oramos por ele, ele saiu, já está em casa, em nome de Jesus, agradeça ao Senhor, nós vamos orar pelo Herbert, que foi diagnosticado com câncer no intestino e no fígado, em nome de Jesus, Deus vai visitar, nós vamos orar por você que está em casa, e em nome de Jesus, Deus vai visitar, vai curar, vai manifestar o seu poder na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então nesse espírito, de uma alma próspera, uma alma generosa, eu quero que você fique em pé toda a igreja, e você já pode vir para cá, trazer o teu dízimo, a tua oferta, diante do altar do Senhor, trazer o teu pedido, clamar pela tua família, clamar pelo teu ente querido, agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito, se você tem alguém que você precisa interceder, olha, o meu vizinho, o meu tio, meu primo, meu irmão, precisa de oração, vem aqui na frente, venha, não fique no teu lugar, vem aqui na frente, em nome de Jesus Cristo, Deus vai tocar na tua vida, Deus vai visitar a tua casa, Deus vai visitar a tua família, e em nome de Jesus Cristo, você vai sair daqui renovado, curado, liberto, transformado, salvo pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, pode se enxergar mais aqui, em nome de Jesus Cristo, você que chegou aqui, com a sua alma abatida, você chegou aqui sem esperança, desanimado, esse é o momento de você vir aqui na frente, e você vai sentir o toque do Senhor na tua alma, em nome de Jesus Cristo, você vai aprender a esperar em Deus, pode vir mais aqui na frente, para o pessoal do corredor, chegar mais perto, em nome de Jesus Cristo, fecha os teus olhos, começa a colocar a tua vida diante do altar do Senhor, começa a colocar a tua família, em nome de Jesus, o teu coração, as tuas ansiedades, os teus medos, diante do altar do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai tocar em você, em nome de Jesus, você vai sair daqui com a tua alma renovada, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus, e Ele disse, eu vim para te dar vida, e vida em abundância, a abundância da tua alma, a alegria da tua alma, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos engrandecer o teu nome, nós queremos te adorar na beleza da tua santidade, Pai, porque o Senhor é Deus, sobre as nossas vidas, Senhor, aqui está o teu povo, aqui está o teu povo, Senhor Deus e Pai, diante do teu altar, Espírito Santo de Deus, vai tocando agora, vai tocando no coração, na vida de cada um, em nome de Jesus, vai renovando as mentes, dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai visitando aqui, cada lar, cada família, Senhor Deus e Pai, os casamentos, os relacionamentos, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, Senhor Deus e Pai, dos esposos, quais esposas, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, vai restaurando, Senhor Deus e Pai, a comunhão, dos lares, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, toda arma fojada, todo espírito de confusão, todo espírito de separação, nós repreendemos dos lares, nós declaramos, Senhor Deus e Pai, a tua bênção, sobre a vida, de cada um dos teus filhos, abre os olhos, espirituais, dos teus filhos, Pai, para que eles possam, enxergar aquilo, que o Senhor tem, para cada um, que as tuas promessas, Senhor Deus e Pai, sejam, Senhor Deus e Pai, uma realidade, na vida deles, que eles creiam, nisso Pai, porque o Senhor, não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, aquilo que o Senhor, prometeu, o Senhor vai cumprir, se cada um, não desistir Pai, se cada um, permanecer em ti, em nome de Jesus Pai, toca o coração, dos teus filhos, traz a tua cura, traz Senhor Deus e Pai, o teu renovo, em cada lar, em cada lar, cura a alma, dos teus filhos Pai, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus, Senhor Deus e Pai, levanta aqui homens, sacerdote, da sua casa, restaura Pai, o sacerdócio, em nome de Jesus Cristo, faz a tua obra, na vida de cada homem, aqui Pai, em nome de Jesus, abençoa, a geração do teu povo, abençoa a vida financeira, de cada um, Senhor Deus e Pai, a vida profissional, em nome de Jesus, nós te louvamos, por cada dízimo, por cada oferta, que o Senhor, Senhor Deus e Pai, trouxe aqui, Senhor Deus e Pai, que teus filhos, depositaram, diante do teu altar, ah Senhor Deus e Pai, prospera, abre as janelas dos céus, abre portas de trabalho, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, ah Senhor Deus e Pai, julga as causas, as justiças, em nome de Jesus Cristo, Pai, faz a tua obra, porque o Senhor é Deus, e nós queremos te louvar, e declarar a tua bênção, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e declarar, que a nossa família, é bendita do Senhor, bendita do Senhor, a nossa família, é bendita do Senhor, porque é a tua promessa, e nada, em ninguém, vai roubar isso de nós, Pai, nada em ninguém, vai arrancar essa promessa, nós vamos viver, a benignidade do Senhor, aqui nesta terra, Senhor Deus e Pai, a prosperidade do Senhor, aqui nesta terra, porque o Senhor, é o nosso Deus, muito obrigado Pai, obrigado, e nós declaramos, a bênção do Senhor, sobre as nossas casas, e as nossas vidas, em nome de Jesus, Amém, continue com os teus olhos fechados, nós vamos orar agora, por cura, pela visitação, do Espírito Santo de Deus, naquela enfermidade, naquela dor, em nome de Jesus, vai embora, aquele câncer, vai secar, ele vai secar, até morrer, em nome de Jesus, todo espírito, de enfermidade, vai sair da vida, do teu filho, agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante do Senhor, Pai, nosso coração, Pai, ele se enche, de gratidão, porque nós, nós cremos em ti, e nós sabemos, quem o Senhor é, porque nós temos, experiências, com o Senhor, e nós temos, um histórico de vida, com o Senhor, daquilo que o Senhor, já fez, nas nossas vidas, e daquilo que o Senhor, continua fazendo, mas Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, tua palavra diz em Tiago, que imporimos as mãos, sobre os enfermos, eles seriam curados, para a glória, e o louvor, do teu santo nome Deus, e nós cremos, nessa palavra, e nós tomamos ela, como uma verdade, na nossa vida, porque ela é a verdade, e conhecereis a verdade, e ela que nos liberta, e ela que nos cura, então Pai, da mesma forma Deus, que nós cremos, no poder, dessa palavra, que a tua serva agora, a dona Joanita, lá naquele hospital, no Marcelino Champanhar, ela sinta a tua presença agora, ela sinta o teu toque, do teu Espírito Santo, tocando a vida dela, controlando toda a pressão, tirando toda a arritmia cardíaca, o coração possa bater, da forma certa, da forma correta, em nome de Jesus, nos batimentos compassados, como devem ser, toda a disfunção, no organismo dela, nós rejeitamos, agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, e nós liberamos, uma palavra de restauração, de cura, sobre a vida dela, Pai, nós oramos também, da mesma forma, pelo seu Valdemar, teu filho está aqui Pai, está com câncer no intestino, e nós declaramos agora Senhor, amado Espírito Santo de Deus, nós liberamos, uma palavra de cura, cura, cura da parte do Senhor, sobre o teu filho, em nome de Jesus, esse câncer vai secar, já está secando, em nome de Jesus, no intestino, do seu Valdemar, em nome de Jesus, restaura a saúde dele Pai, levanta ele, como um guerreiro, um valente do Senhor, que ele venha testemunhar aqui Senhor, da grandeza do Senhor, fortalece ele, com o teu braço forte Jesus, em nome do teu filho amado, nós cremos assim, nós cremos no poder do Senhor, na cura do Senhor, nós oramos também, pela vida do Herbert Deus, também foi diagnosticado, com câncer no intestino, e no fígado, em nome de Jesus, Herbert recebe a cura do Senhor, em nome de Jesus, esse câncer, tanto no fígado, quanto no intestino, está secando agora, em nome de Jesus, nós cremos assim Senhor, nós cremos no Deus da cura, nós não olhamos, nós não estamos presos, às circunstâncias, às nossas incapacitações, a nenhum decreto médico, porque nós cremos, no médico dos médicos, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso socorro, bem presente, em tempo da angústia, e nós clamamos, pela vida do Herbert, a cura do Senhor Pai, visita agora, essa vida Pai, visita esses que estão aqui, no altar Senhor, esses que ficaram nas cadeiras, mas que precisam também, do milagre do Senhor, pessoas que precisam da cura, da restauração do Senhor, toca na vida do Dr. Valdir, cura o teu filho Senhor, tantas pessoas que estão aqui, todos pedem enfermidade, nós rejeitamos agora, pelo poder do nome de Jesus, e que realmente, essas pessoas Pai, que tem passado, sofrimentos na sua vida física, com enfermidades Pai, estão sendo libertas agora, em nome de Jesus, estão sendo curadas, pelo poder do Senhor, em nome de Jesus, essas pessoas, que também, que nos assistem agora, pela internet, em casa Pai, pessoas angustiadas, deprimidas, pessoas sem esperança, pessoas angustiadas, que precisam, do sobrenatural do Senhor, vai agora, Espírito Santo de Deus, em cada casa, toca agora, querido Deus, em cada vida, em cada coração, liberta essas pessoas Pai, restaura a sua saúde física, emocional, espiritual, que toda a alma cansada, toda a alma abatida, aqui, possa ser revigorada, pelo poder do Evangelho, pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, mas Pai, nós também te agradecemos Pai, pela vida do Nicolas, neto do seu Nico Pai, em nome de Jesus louvado, seja o teu nome Senhor, porque essa criança, já está em casa, ele já recebeu alta, ele já está com seu pai, ele já está com a sua mãe, com a sua família, nós te louvamos Deus, e por isso, que nós acreditamos, no poder da oração Senhor, porque nós oramos, pela vida do Nicolas, e hoje ele está em casa, é fruto realmente, do teu milagre, do teu amor, da tua graça, bendito seja o teu nome Senhor, abençoa os teus filhos Pai, muito obrigado, pelos dízimos, e as ofertas, não vai faltar nada, nem para os teus filhos, mas também não vai faltar nada, na tua casa Senhor, porque o Senhor, é um Deus misericordioso, e um Deus gracioso, nas nossas vidas, e nós te louvamos, e te adoramos, em nome de Jesus, amém, amém. Coloca a mão, onde você está, coloca a mão no seu coração, nessa série, nós vamos trabalhar, a alma, nós sabemos que somos, temos um corpo, uma alma, e um espírito, mas a alma excede, dos desejos, das emoções, é o lugar, onde, estão nossas dores, guardadas, a nossa história, as nossas feridas, as mágoas, as rejeições, os abandonos, as palavras duras, o adultério, a traição, a rejeição, o medo, a insegurança, o desprezo, a humilhação, essas coisas, estão na alma, mas a palavra de Deus, diz que, se Cristo, vos libertar, verdadeiramente, sereis livres, por isso Senhor, nós, todos nós, nos achegamos, na tua presença, e entramos, nos santos, dos santos, pelo sangue, do nosso Senhor, Jesus Cristo, e nesse lugar, clamamos ao Senhor, socorre-nos Pai, ajuda-nos, porque cada um de nós, tem uma história, cada um de nós, tem perdas, tem dores, tem tristezas, tem feridas, nossa alma Senhor, ela anseia por Ti, a nossa alma, precisa de Ti, por isso pedimos, Espírito Santo de Deus, entra Senhor, nos quartos, mais escuros, da nossa alma, ilumina, nosso Deus, o nosso interior, jogue luz, dentro de nós, a fim, de que as nossas trevas, se transformem em luz, e que tudo, que está escondido, seja revelado, Senhor, nós não queremos, ter um passado, que nos aprisione, ter um passado, que nos acuse, ter uma história, que nos entristeça, que nos prenda, nós queremos viver, a vida abundante, que Jesus Cristo, veio nos trazer, por isso, estamos aqui Senhor, para dizer ao Senhor, aquieta a minha alma, para dizer ao Senhor, cura-me Senhor, e serei curado, transforma-me, e serei transformado, nessa noite, nós declaramos, a nossa total dependência, do nosso Senhor, Jesus Cristo, e declaramos, que nós precisamos, desesperadamente, do Senhor, mais do que o ar, ansiamos por Ti Senhor, precisamos de Ti, reconhecemos, que sem o Senhor, nada podemos fazer, por isso, liga-nos de novo, a videira, faz a nossa vida, frutificar, que a nossa vida, dê muito fruto, e esse fruto, permaneça, e que todos, quantos, olharem para nós, possam ver, nos nossos olhos, o brilho de Jesus, Senhor, nós ansiamos, por sermos, mais parecidos, contigo, queremos mais, de Ti, assim como disse, João Batista, é necessário, que o Senhor, cresça, e a gente, diminua, ajuda-nos Senhor, a diminuir, para que o Senhor, possa crescer em nós, submetemos, a nossa alma, ao Senhor, nessa noite, e pedimos, Espírito Santo, fale conosco, e nos leve Senhor, ao novo nível, de revelação, ao novo nível, de intimidade, ao novo nível, de liberdade, no Teu Espírito Santo, e a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus, Amém. 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 Feche seus olhos ainda. Olhe para Jesus. Olhe para a cruz. falar para Deus, falar contigo Senhor, nós queremos te agradecer esse tempo tão maravilhoso na tua presença nós viemos aqui com o único propósito de adorar o teu nome de se achegar na tua presença a nossa alma é assim às vezes temos vontade de desistir desanimamos mas a tua mão nos levanta Senhor, nós queremos agradecer que temos um Deus que é por nós não estamos sozinhos apesar das aflições e dos vales dessa vida o Senhor nunca perdeu o controle o Senhor é o bom pastor que vai na nossa frente ainda que seja um vale de sombra e de morte nós não temos medo porque podemos ouvir a tua voz podemos escutar a tua voz o Senhor já está falando desde o início desse culto e o Senhor falou conosco tremendamente nesse louvor tão lindo que toca a nossa alma Espírito Santo nós nos sujeitamos a ti agora e pedimos que o Senhor fale conosco na nossa alma fale comigo Senhor cura-nos precisamos de cura queremos ser como teu filho Jesus queremos crescer e amadurecer até alcançar a estatura do varão perfeito Senhor nos ajude a crescer sabemos que crescer dói mas preferimos crescer do que ficar parados nós não queremos uma paralisia na nossa vida nem na nossa alma mas nós queremos prosseguir como o apóstolo Paulo ensinou prosseguir rumo ao alvo que o Senhor tem para nós não nos deixe parar fique conosco o Pai abençoe cada irmão e irmã que está aqui e aqueles que nos ouvem pela internet abençoe-os também é a nossa oração em nome de Jesus amém amém amados irmãos nós vamos trabalhar hoje desejo e falta que está no nosso calendário vamos começar por esse então o desejo e a falta depois vamos na próxima vamos falar sobre perturbações da alma salmo 42 porque está abatido a minha alma porque se perturba dentro de mim então nós vamos ver na próxima semana que é possível conversar com a alma e não é só é possível devemos conversar com a nossa alma o salmista nos ensina isso conversa com a tua alma parece estranho isso porque está abatido a minha alma porque se perturba dentro de mim ele está conversando com a sua alma não sei se você já fez isso mas a Bíblia ensina que nós devemos conversar com a nossa alma e fazer algumas perguntas para ela depois nós vamos ver as limitações da alma o vale da sombra e da morte a cura da alma e o alinhamento entre a alma e o espírito é onde queremos chegar num alinhamento entre a alma e o espírito para que possamos avançar em tudo o que Deus tem para a nossa vida o que você deseja? quero começar com essa pergunta o que é que você deseja? você já parou para pensar nisso? e por que você deseja isso? o que você deseja? talvez você diga nossa, eu desejo um monte de coisa pensa na mais importante qual é a coisa mais importante que você deseja hoje? por quê? por que você deseja isso? por que você quer isso? nós vamos aprender que desejo e falta é algo que parece ser simples mas não é tão simples assim desejo e falta estão correlacionados sabe por que você deseja? por que você tem falta o que é que gera o desejo? a falta lembre-se de Adão e Eva Gênesis 3 relato da queda um ambiente perfeito o homem e uma mulher no jardim um lugar lindo que Deus fez tudo lindo tudo frutificando verde, água cheiro bom não tinha carro não tinha esgoto não tinha tóxicos não tinha nada coisa mais linda aqui é lugar lindo um homem e uma mulher num ambiente perfeito e alguns pensadores dizem que o homem é fruto do seu meio você acredita nisso? eu acreditava nisso que o homem era fruto do meio eu não acredito mais porque um meio perfeito então produziria seres humanos ou pessoas perfeitas o jardim do Éder é um lugar perfeito? sim mas o homem pecou mesmo assim? então o homem é fruto do seu meio? não adianta pôr o homem no ambiente perfeito é necessário pôr aquele que é perfeito dentro do homem amém? é o contrário se Jesus está em nós o ambiente muda mas o diabo é muito esperto Eva tinha falta de alguma coisa naquele lugar ela tinha falta de alguma coisa não lhe faltava nada mas Deus só fez uma observação você pode pegar tudo que você quiser mas você não pode pegar dessa árvore aqui do fruto aqui nessa aqui você não mexe e aí Deus falou isso para Adão Adão falou isso para Eva está tudo certo como é que Satanás trabalhou isso? o que que ele despertou nela? ele mostrou para ela assim você tem tudo mas você não tem isso e a partir do momento que ela sentiu falta daquilo a falta gerou um desejo e esse desejo Tiago capítulo 1 versículo 14 vai dizer que nós somos tentados nas nossas concupiscências nas nossas inclinações e a tentação depois que nós somos tentados nós desejamos o desejo e a tentação eles andam de mãos dadas o filho da falta é o desejo e o desejo errado faz você engravidar do pecado e o pecado e a gravidez vem depois que engravidou vai nascer cuidado com o que você deseja partir do momento que Eva começou a desejar aquilo que lhe faltava aquilo começou a ser gerado dentro dela o pecado foi gerado dentro dela até que chegou o momento que ela pecou de fato então eu quero ver com você desejo e falta na vida de Jacó mas antes só há desejo se houver falta Santo Agostinho diz não sacia fome quem lambe pão adianta lamber pão pintado gente está morrendo de fome isso que Agostinho está falando parece ser meio bobo parece ser meio assim lógico né lógico mas o que ele está dizendo ele está falando sobre a falta Santo Agostinho também vai dizer que o nosso coração só descansa em quem em Deus existe um buraco uma falta dentro de nós que somente Deus pode suprir quando quando Eva pecou é aquilo que ela tinha falta e ela conseguiu ter era algo superficial supérfluo que os homens correm atrás até hoje para tentar tapar esse buraco essa falta quem não tem Deus precisa correr atrás de coisas quem não tem Deus precisa de muitos títulos quem não tem Deus precisa de muitas posses quem não tem Deus precisa de muito entretenimento porque tem uma falta muito grande e essa falta não pode ser preenchida então gera dentro da pessoa um desejo ela começa a correr atrás de tudo mas o que ela quer é Deus somente Deus pode suprir a sua falta olha todos vocês já passaram por essa experiência quem não tinha carro e pela falta de carro desejou ou não desejou o carro comprou o carro depois que comprou aquele carro você continuou desejando ele ou você começou a desejar o outro melhor a mulher viu uma bolsa na vitrine isso quase não acontece desejou a bolsa finalmente comprou a bolsa depois que ela comprou a bolsa com a bolsa tira tira colo passa na frente da vitrine está olhando outra essa aqui já era agora o desejo é pelo que eu não tenho o desejo sempre é pelo que eu não tenho esse desejo nunca pode ser suprido a gente nunca vai parar é um motor que nunca para a única pessoa que pode tampar um buraco no nosso coração é Deus a energia da falta a ostentação da propriedade a consumulatria o desespero para ser proprietário de coisas de exibi-las de viver algo que aparenta mas que de fato não se vê essa é a energia da falta você está sempre correndo atrás de alguma coisa você está sempre querendo alguma coisa você está sempre buscando alguma coisa e quando você consegue isso não resolve você precisa de outra coisa é a energia da falta é a falta de Deus é ele é o único que pode preencher as lacunas do nosso coração por isso que a Bíblia ensina entristecidos mas sempre alegres quem pode ser entristecido e sempre alegre quem não tem quem não tem falta quem não tem falta está entristecido mas sempre pobres mas enriquecendo como que um pobre pode enriquecer a muitos é porque esse pobre de nada tem de nada tem falta um homem que tem Deus de nada tem falta então ele é um pobre que enriquece a muitos nada tendo mas possuindo por que meus irmãos porque ele possui ou é possuído por Deus você entendeu esse versículo é de alguém que já tem tudo que está preenchido que de nada tem falta ele não tem mais um desejo mas ele tem uma missão que Deus dá para ele mas não um desejo que é fruto de uma falta mas é uma missão que é fruto de intimidade de relacionamento de paternidade divina é assim que se resolve esse problema mas vamos ver mais de perto na vida de Jacó Jacó em busca do que falta e amava Isaac e a Esaú porque a caça era de seu gosto mas Rebeca amava Jacó Esaú era amado de quem do pai ou da mãe do pai e Jacó da mãe Jacó não tinha o amor do pai ele tinha o amor da mãe o que que estava faltando para Jacó o amor do pai se me falta o amor do pai o que que vai gerar dentro de mim o que que a falta gera a falta gera um desejo e agora o que que Jacó começa a desejar veja o texto e Jacó cozeram um guisado e veio Esaú o seu irmão do campo e estava ele cansado e disse Esaú a Jacó deixa-me peço te comer desse guisado vermelho que estou cansado por isso se chamou Edom então disse Jacó vende-me hoje a tua primogenitura o que que Esaú o que que Jacó está querendo de Esaú a sua primogenitura é o direito de ser dentro da casa o número um depois do pai é o filho que tem o direito de primogenitura que é o mais valorizado que tem uma posição mais elevada que é mais admirado os holofotes estão nele e por causa desse sentimento de rejeição então Jacó agora quer aquilo que o irmão tem porque ele necessita ele tem falta do amor do do pai a energia da falta me falta o amor então eu vou suprir essa falta do amor do meu pai conquistando alguma coisa que seja importante para ele que ele valorize para que ele me veja eu não tenho o amor do meu pai por isso eu vou fazer um monte de tatuagem vou colocar piercing vou me vestir de preto para ver se alguém me percebe eu não tenho o amor do meu pai por isso eu sou rebelde eu saio de casa eu bebo eu uso drogas eu pinto e bordo para ver se alguém olha para mim e alguém me dá atenção eu não tenho o amor do meu pai por isso eu estou preso na pornografia no álcool e em tantas misérias que tem por aí para ver se ele me enxerga eu não tenho o amor do meu pai então eu engano o meu irmão para tomar a posição dele porque tudo que eu quero na verdade não é enganar o meu irmão o que eu quero é que o meu pai me perceba o desejo de ter e disse a Esaú eis que eu estou a ponto de morrer para que me servirá a primogenitura então disse a Jacó jura-me hoje e jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó e Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas e ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu e assim desprezou Esaú a sua primogenitura Jacó em busca do que falta veja perceba bem e olhe para a sua história perceba que a primogenitura não foi o suficiente porque quem tem uma falta dessa que só Deus pode suprir não importa o que você conquiste não tampa o buraco agora Jacó quer mais o que que Jacó quer agora agora Jacó quer a bênção mas Jacó agora quer ser Jacó não quer ser mais Jacó Jacó quer ser Esaú eu não eu não me aceito mais como sou o que eu sou não é bom eu não gosto do que sou eu não quero ser isso eu não me aceito eu não me amo eu estou ferido eu estou machucado eu estou em falta e se for necessário que eu assuma a identidade de outra pessoa para trampar esse buraco para eu ser feliz então eu vou fazer isso é isso que Jacó faz veja depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú seu filho mais velho que tinha consigo em casa e vestiu a Jacó seu filho menor e com as péres dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó seu filho e foi ele a seu pai e disse meu pai ele disse eis-me aqui quem és tu meu filho e Jacó disse a seu pai eu sou Esaú o teu primogênito ele era Esaú não mas agora ele é Esaú ele assume a identidade de outra pessoa porque ele tem um buraco dentro dele reflita na sua vida porque você faz algumas coisas ou já fez algumas coisas que buracos abriram no seu coração como está a sua alma você gosta de você você entende a sua história sua alma está em paz você está curado curada há uma falta e se há uma falta há uma falta de que converse com a sua alma e Jacó disse a seu pai eu sou Esaú teu primogênito tenho feito como me disseste levanta-te agora senta-te come da minha caça para que a tua alma me abençoe depois ele pergunta de novo és tu mesmo és tu meu filho Esaú mesmo pai estava desconfiado é você mesmo e novamente ele reafirma sou eu 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 sou o Esaú interessante isso e é interessante como Deus vai tratar isso na vida de Jacó como Deus vai tampar esse buraco na vida de Jacó depois disso depois disso ele vai passar 20 anos na casa de Labão porque Esaú quer matá-lo Esaú quer matá-lo porque ele roubou o seu direito de primogenitura enganou e porque ele também fingiu ser Esaú e roubou a sua benção ele pegou tudo o que era do irmão mas não é porque ele tivesse raiva do irmão a Bíblia não fala nada de eles não se darem bem é porque ele tinha falta do amor do pai é porque ele tinha um buraco no coração então esse irmão pagou o pato porque já que o amor do pai estava canalizado nele ele fala agora eu vou tirar tudo dele para o pai me olhar para o pai me ver para o pai me perceber para o pai saber que eu existo para a mãe saber que eu existo não sei qual é a sua história e aí ele tem que fugir porque o irmão quer matar ele ele vai para a casa de Labão e lá ele tenta suprir a sua falta o problema é que Labão é pior que ele o Labão faz uma lambança na vida dele e lá ele encontra Raquel e ele pensa agora sim o meu coração vai ser suprido agora não terei mais falta Raquel não resolve esse problema Lia não resolve esse problema a outra serva Bila não resolve esse problema a outra serva Zilpa não resolve esse problema nem coisas e nem pessoas podem tampar um buraco dentro do nosso coração que só Deus pode preencher entenda isso não adianta se entupir de coisas e não adianta canalizar as suas energias numa pessoa achando que essa pessoa vai tampar esse buraco não vai seu cônjuge não vai conseguir resolver o seu problema seus filhos não vão conseguir resolver o seu problema tem gente que transfere tudo para filho sua situação mal resolvida suas frustrações e aí projeta no filho o filho tem que ser tudo o que o pai não foi tudo o que a mãe não foi esse buraco não pode ser preenchido dessa forma mas chega um momento em Gênesis 30 Gênesis 31 3 Deus fala sim para Jacó Jacó está na hora de voltar volta agora para tua parentela volta para a casa dos seus pais o que é que na verdade ele está falando Deus está falando volta para revisitar o seu passado ah meus irmãos Deus manda ele voltar lá naquele lugar lá onde ele mentiu lá onde ele enganou lá onde também ele foi ferido só que o legal o bom é que ele não vai voltar sozinho Deus vai voltar com ele eu quero te dizer isso quando você for nessa série revisitar o seu passado você irmão e irmã não voltará lá sozinho Deus vai com você lá mas em nome de Jesus você tem que voltar lá você precisa voltar lá e o nome do lugar onde a gente visita passado é Peniel a gente vai ver isso Gênesis 32 Jacó porém ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu na verdade Jacó está lutando com Deus e vendo este que não prevalecia contra ele no caso Deus não estava prevalecendo contra Jacó tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da sua coxa de Jacó lutando com ele primeira coisa Jacó porém ficou só e lutou com Deus que luta é essa essa luta a única pessoa que eu vejo na Bíblia explicando essa luta é Oséias Oséias vai dizer que a luta de Jacó com Deus foi uma luta onde que desde o início da noite até a alva ou seja a noite inteira Jacó passou chorando suplicando pedindo perdão se quebrantando de joelhos humilhado na presença de Deus o que que é Peniel o que é encontrar-se com Deus o que que é face a face com Deus é Deus em pé e você de joelhos é Deus na sua presença e você dizendo Senhor eu preciso resolver a minha história eu preciso resolver a minha vida nós estamos falando de um homem agora que tem a bênção do seu pai que tem o direito de primogenitura e um homem que diz a Bíblia em Gênesis 30 lá no último versículo muito rico ele é rico ele tem bênçãos ele tem o direito de primogenitura mas ele não tem nada resolvido então ele vai lutar com Deus aliás Deus se encontra com ele e começa a lutar com ele e ele prevalece porque ele está de joelhos quebrantados chorando e confessando pecados você e eu só iremos ser curados quando nos humilharmos diante de Deus e falar Senhor cura minha alma resolve a minha história Senhor aconteceu isso aconteceu isso aconteceu isso eu fui abusado eu fui traída eu fui abandonado eu fui humilhado me chamaram um monte de nome eu fui trocado de casa me jogaram na casa de outro meu pai me abandonou eu sou filho de lascivia eu sou filho de prostituição pastor eu sou um filho de amor eu sou um desastre não você não é se você está vivo e viva é porque é a vontade de Deus que você nascesse ainda que não fosse vontade dos seus pais é vontade de Deus e você é um filho e uma filha amada e você vai ter vida abundante em nome de Jesus mas precisa ter esse encontro então esse é o peniel dele qual é o teu nome ressignificando Deus marca encontros e diz-lhe qual é o teu nome amados irmãos Deus precisa perguntar isso por acaso Deus não sabe o nome dele que pergunta é essa essa pergunta é porque Deus está ressignificando a história dele lá há 20 anos atrás ele mentiu há 20 anos atrás ele disse assim eu sou Esaú o teu filho depois ele disse de novo para Isaac eu sou Esaú o teu filho e agora diante do pai celestial o pai pergunta para ele qual é o teu nome ele faz a mesma pergunta que Isaac fez há 20 anos e assim que Deus quer fazer com você Deus tem algumas perguntas para fazer para você e para mim de coisas que aconteceram na nossa história algum tempo atrás e ele pergunta qual é o teu nome só que agora Jacó não mente ele diz assim eu sou Jacó isso significa sim senhor eu tenho um buraco eu tenho feridas eu fui rejeitado eu não tive o amor do meu pai eu não tive o amor do meu tio eu sofri a rejeição do meu pai Isaac eu sofri a rejeição do meu tio Labão meu tio Labão mudou meu salário 10 vezes se não fosse o senhor ele tinha saído de lá mais pobre do que eu cheguei mas o meu nome é esse o meu nome é Jacó Deus tem algumas perguntas para fazer encontros com Deus você fala mas Deus fala você coloca mas Deus também pergunta ele foi seu pai e disse há 20 anos atrás eis-me aqui eu sou Esaú o teu primogênito Deus voltou com Jacó há 20 anos Deus voltou com Pedro quando Pedro traiu Jesus três vezes Jesus não voltou e falou assim Pedro você me ama e Jesus não perguntou três vezes para Pedro se ele o amava quando Jesus pergunta três vezes para Pedro se ele o ama onde é que Jesus está voltando com ele voltando no dia que ele negou ressignificando aquele momento perdoando Pedro restaurando Pedro a vocação de Pedro dizendo Pedro agora vai e faz aquilo que eu te mandei Moisés não saiu fugido do Egito porque matou um homem aquela história mal resolvida quando você sai fugido de algum lugar quando você sai de algum lugar desajeitado pela porta dos fundos então depois de 40 anos Deus aparece para eles assim nós vamos voltar lá Moisés nós vamos voltar lá e nós vamos resolver essa situação e eu serei contigo Deus voltou com Jacó Deus voltou com Pedro Deus voltou com Moisés Deus vai voltar com você ainda quero a bênção essa parte me chamou muito atenção no texto quando eu meditava nesse texto eu fiquei muito assim sem entender quando ele disse assim deixa-me ir Deus dizendo deixa-me ir porque a alva já subiu porém ele disse não te deixarei ir se não mas do que que ele está falando o homem já foi abençoado pelo pai o homem já recebeu o direito de primogenitura esse homem já é riquíssimo do que que ele está falando do vazio aqui dentro não adianta ter coisas você entende títulos dinheiro status ocupações às vezes muito ativismo para não parar e não pensar na história mas ele aqui Deus parou ele aliás a Bíblia diz que Deus fez passar primeiro ele fez passar primeiro tudo que ele tinha pelo vale ficou tudo do outro lado e só ficou ele com Deus isso significa é só ele sem título sem posse sem mulher sem filho sem desculpa é eu e você Deus que eu encontro assim eu e você e aí ele diz isso eu não posso deixar o senhor ir só se o senhor me abençoar quando que ele diz isso no final da noite o choro pode durar mas a alegria vem pela manhã e ele diz assim não o senhor não vai se o senhor não me abençoar do que ele está falando senhor restaura minha alma o que que ele nunca teve na mente dele o amor do seu o que que ele mais queria a bênção de verdade de quem do seu pai e ali Deus Jesus diz pra ele então ele diz qual o teu nome é Jacó ele diz assim agora depois de uma noite chorando depois de uma noite se humilhando depois de uma noite clamando depois de uma noite admitindo que é pecador depois de uma noite colocando expondo as suas feridas e dores depois de uma noite onde ele estava arrasado ele diz Deus o senhor não pode ir embora sem restaurar minha alma ele diz assim então agora o seu nome não é mais Jacó agora o seu nome é Israel eu tenho uma aliança com você você é o meu filho e eu estou te abençoando e vai dar tudo certo há um preço a ser pago na restauração mas Deus é fiel ele é fiel pra restaurar a sua vida a sua alma a sua história a sua falta meus irmãos quem está cheio de Deus de nada tem falta mas quem não tem Deus tem muitas faltas e muitos desejos mas esses desejos essas coisas jamais darão sentido a sua vida e nunca irão tampar o vazio do seu coração eu não sei sua história não sei se você é o Esaú não sei se você é o Jacó não sei se você é o Labão não sei se você é a Raquel a Lia a Zilpa a Bila não sei quem você é Deus sabe e Ele sabe o que precisa ser mexido dentro de você e a minha oração por você hoje é deixe-se ser mexido por Deus deixe Deus te encontrar passe pelo vale tudo que é teu todas as suas coisas esquece tudo é você e Ele Ele tem um novo nome pra te dar Ele tem novos sonhos pra colocar no seu coração Ele tem coisas que quer fazer na sua vida mas se permita ser curado se permita ser curado se você quer fazer isso você entende que a sua alma precisa de um encontro com Ele e que existem algumas feridas e algumas situações que ainda não foram resolvidas deixe o seu lugar vamos orar juntos vem até aqui a frente em nome de Jesus vamos ficar todos em pé e quem quiser vir que entende que precisa deixe o seu lugar e venha e eu vou pedir que você que vier se você puder se ajoelhar vamos fazer o nosso peniel o nosso início do peniel aqui do nosso encontro face a face com Deus meus irmãos isso tudo é pra mim também estou aqui pregando mas Deus sabe quantas situações desde a infância precisam ainda ser resolvidas então se você entendeu tem situações que precisam ser resolvidas não fique no seu lugar mas venha e eu vou pedir que o Espírito Santo agora te lembre Espírito Santo de Deus em nome de Jesus lembra Senhor teus filhos de coisas que não estão resolvidas eu reprendo e rejeito todo espírito de esquecimento e peço que tudo que está oculto venha à luz a fim de que nenhum irmão e irmã saia daqui com nenhuma ferida nenhum machucado nenhum vazio nenhum buraco na sua alma seja o tamanho que for Senhor ajuda-nos nesta noite a ter um conserto contigo Pai precisamos de Ti precisamos da Tua presença enquanto você está aí de joelhos orando eu vou ler pra você o Salmo 42 enquanto você fala com Deus queria que você prestasse atenção nessas palavras como a corça anseia por águas correntes a minha alma anseia por Ti ó Deus a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo quando poderia entrar para apresentar-me a Deus minhas lágrimas tem sido meu alimento de dia e de noite pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus quando me lembro dessas coisas choro angustiado pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão a casa de Deus com cantos de alegria e ação de graças em meio a multidão que festejava porque você está assim tão triste ó minha alma porque está assim tão perturbada dentro de mim ponha a sua esperança em Deus pois ainda o louvarei ele é o meu salvador e o meu Deus a minha alma está profundamente triste por isso de Ti me lembro desde a terra do Jordão das alturas do Hermon desde o Monte Mizar abismo chama abismo ao rugir das Tuas cachoeiras todas as Tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim conceda-me o Senhor o Seu fiel amor de dia de noite esteja comigo a Sua canção e a minha oração ao Deus que me dá vida direi a Deus minha rocha porque esqueceste de mim porque devo sair vagueando e pranteando oprimido pelo inimigo até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim perguntando-me o tempo todo onde está o Seu Deus porque você está assim tão triste ó minha alma porque está assim tão perturbada dentro de mim põe a sua esperança em Deus pois ainda o louvarei ele é o meu salvador e o meu Deus amém amém fique em pé olha aqui pra mim essa primeira mensagem essa foi pra vocês e pra mim também existe uma falta dentro da gente mas essa falta ele pode preencher esse vazio ele pode preencher o importante é que você tomou uma atitude uma atitude de dizer pra aquilo que aconteceu na sua história até aqui você veio mas agora você vai parar até aqui esses pensamentos me perturbaram me deixaram agoniado agoniada mas agora eles vão parar porque eu estou me encontrando com o pastor da minha alma o Deus Todo-Poderoso Jesus Cristo amém isso só começou o que aconteceu hoje é que essas coisas vieram à luz você precisa continuar levando isso a Deus você precisa continuar se colocando na presença dele e deixando que a água limpa de Deus a água viva vá tirando toda a água suja toda a amargura toda a dor toda a humilhação todas as feridas amém meus amados irmãos então eu tive esse encontro com Deus também antes de eu pregar e eu fiquei igual alguns que estão aqui o olhinho vermelho e eu vou me encontrar com Deus acerca disso ainda muitas vezes mas eu tenho certeza que o Deus que começou a boa obra ele é fiel para cumprir amém hoje essa mensagem falou muito com você a outra mensagem que eu vou pregar talvez não fale tanto com você que está aqui na frente agora mas pode ser que fale com você que está então não deixe de participar da série toda porque a nossa intenção é cobrir todos os ângulos da alma a fim de que todos saiam daqui abençoados e lavados pelo sangue de Jesus amém então agora nós vamos cantar só que eu quero que você que veio à frente fique aqui na frente para a gente cantar assim mais pertinho do altar que parece não é parece que a gente está até mais pertinho de Deus quando está cantando aqui então você louva e canta aqui e aí eu quero dar uma orientação o pastor Maurício vai dar uma orientação quem aqui está se decidindo por Jesus é um novo crente está começando a caminhada com Jesus faz assim gente olha só tem coisa que o pastor Marco falou aqui você não vai conseguir sozinho essa palavra foi muito importante você não vai conseguir sozinho você vai precisar de pessoas ao seu lado você não vai conseguir sozinho tem pessoas aqui mais madura na fé mas você que é novo crente você não vai conseguir sozinho então eu quero convidar você para uma caminhada junto no discipulado as verdades que ele falou aqui para você ter uma pessoa ao seu lado depois você vai ser direcionado com a célula mas eu quero convidar você para estar no discipulado conosco aqui às sete horas chega um pouco uma hora antes do culto tem uma equipe ali maravilhosa já tem uma turma com oito pessoas lá com vocês já vai ficar uns dez vinte trinta mas que vocês estejam ali justamente por causa dessa palavra para que o inimigo não roube isso do seu coração tudo bem então deixa o seu nome no instante integração eu quero fazer parte do discipulado pastor eu não posso na sexta-feira tem no domingo pela manhã às nove horas para nós caminharmos juntos tá ok eu quero deixar essa palavra para você você que é visitante tem uma lembrança para você ali com a equipe da integração você não pode andar sozinho sozinho é impossível vencer isso eu tive pessoas na minha vida pastor Marco teve pessoas na vida dele ninguém aqui venceu sozinho tá ok com essa palavra estamos ali na integração esperando vocês amém e também lembrando irmãos você fala assim pastor eu lembrei de pessoas que precisam ouvir uma mensagem assim não deixe de convidá-las porque nós vamos trabalhar a fundo as questões da alma convide você conhece alguém que precisa faça o convite traga ela pra cá então o que vai acontecer agora nós vamos louvar a Deus esse cântico aquele aquieta minha alma e aqueles irmãos que quiserem ficar para receber as orações e orientações vão ficar depois que o louvor acabar sentados aqui na frente nós iremos até vocês e os outros que não poderão ir embora com esse louvor nós vamos encerrar o culto mas eu peço que você fique pro louvor cante esse louvor de todo o seu coração a Deus e que Deus te abençoe muitíssimo coloque sua mão assim que o amor de Deus o nosso pai a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo esteja com você com a sua casa com toda a igreja de Jesus espalhada por toda a face da terra para a glória do Senhor amém amém vamos louvar o Senhor a minha alma faz meu coração ouvir Tua voz voz me chama pra perto só assim eu não me sinto só eu não me sinto porque na verdade eu descobri que tudo o que eu preciso está em Ti mas meu coração é teimoso demais pra admitir sei que depender é como viver perigosamente mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz aquieta minha alma faz meu coração ouvir Tua voz me chama pra perto só assim eu não me sinto só eu sei que mesmo sem entender você está no controle então me esconda no teu coração me amarre a Ti pra eu não desistir eu não quero mais fugir da Tua vontade pra mim eu sei que vai ser difícil mas você estará sempre comigo e mesmo que minha alma grite tente me fazer voltar atrás eu vou confiar eu vou descansar me lançar no Teu amor no Teu amor Senhor o tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim eu sei que tudo vai se cumprir o tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim eu sei que tudo vai se cumprir vai ser difícil eu sei largar tudo por você mas eu sei que quando eu pensar em desistir você estará ao meu lado me segurando me segurando me assegurando de que tudo vai ficar bem tudo vai ficar bem vai ser difícil eu sei largar tudo por você mas eu sei que quando eu pensar em desistir você estará ao meu lado me segurando me assegurando de que tudo vai ficar bem tudo vai ficar bem e se eu cair toda lágrima toda lágrima você enxugará então vem me aquieta minha alma faz meu coração ouvir tu amor me chama perfeito só assim eu não me sinto eu não me sinto aquieta minha alma faz meu coração ouvir tua voz me chama me chama pra perto só assim eu não me sinto só porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti mas meu coração é teimoso demais pra admitir sei que depender é como viver perigosamente mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz em casa Legenda Adriana Zanotto